Ihá! Hoje é dia do parkour! Parkour, parkour, pula a mesa! Ai, 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 o dia do parkour, dia do parkour! Ah! Ai! Ai, meu Deus do céu, tô batendo minha cabeça, não tô bom no parkour, ainda não, ainda bem que o Brick não me viu! Quantos tubarões! Será que eu consigo fazer um parkour aqui? Não, não, seria muito perigoso se eu andasse aqui! Ah! 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 Meu Deus do céu, eles vão me engolir, eles vão me engolir! Ai, caramba! Eu tenho o que ajudar! Corro! Ai, alguém me ajude! Calma, garoto! O aranha! Eita, calma, calma! Droga, eu perdi o aranha móvel! Galera, o Homem-Aranha está escutando uma criancinha pedindo socorro no mar, então a gente vai ter que tentar salvá-la! Então, vamos indo! Eu preciso de um barco! Ei, moça, Skye, Skye, Skye! Socorro! Por favor, empresta o barco do Zuma pra eu poder tentar salvar essa criança que está pedindo socorro, por favor! Ai, tudo bem, vou te pegar, vai lá! Ah, valeu, Skye, obrigado! Ai, mas eu tinha que empurrar! Beleza, aqui, sobe o Homem-Aranha! Vai, 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 vai! Beleza! Uau, esse barco é muito legal! É o barco do Zuma do Pa... Uau! É o Mega Dolodon! Homem-Aranha! Ai, que medo! Tá, é melhor eu fugir daqui! Que doideira, galera! Nossa Senhora! Ai, quantos tubarões! Eu tenho medo de tubarões! Como é que eu vou salvar a criancinha desses tubarões? Eu vou ter que pular no mar! Nossa, tem muitos tubarões aqui! Parece que é a família dos tubarões! Olha, tem esse aqui! Nossa, eles vão me atacar! Ainda bem que eu tô disfarçado de Homem-Aranha! Eles ficam com medo de mim! Agora, cadê você, moleque? Caramba, eu tenho que salvar a criança que está em apuros aqui! Ei! Quem precisa de ajuda? É você, tubarão! Ah! Ah! Eu tô ouvindo uns barulhos estranhos! Com certeza deve ser a criança! Ai, caramba! Garoto! Foi muito bom te comer! Hã? O que que aconteceu? Galera! O que que será que tá acontecendo aqui? Eu tô escutando um tubarão falando com alguém que comeu a criança! Será que ele acabou de devorá-la? Ah! Garoto! Foi muito bom te comer! Nossa! É o Megalotão Homem-Aranha! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu estou nadando de ponta cabeça! Nossa, que loucura! É o Megalodão Homem-Aranha! Ai, que loucura ele... Será que foi ele? O que que foi? Cadê esse Homem-Aranha que eu não tô enxergando nada? Eu acho que não foi o Megalodão Homem-Aranha que comeu ele! Eu acho que foi um tubarão normal! Não é possível que... E aí, Homem-Aranha! Ai, caraca! Olha isso! Eu vou seguir você! Ele está vindo atrás de mim, galera! É o Megalodão Homem-Aranha! Eu não pensei que isso iria acontecer! A gente tem que procurar o tubarão que comeu o Steve! Não, esse Megalodão! Foi eu que comi o garoto! Eu tô vendo! Ai, vem aqui, Homem-Aranha! Vou te pegar! Ai, que louco! Que louco! Ai, caraca! Volta aqui! Eu já tô ficando sem ar! Eu vou ter que dar uma respirada lá em cima! Vai, sobe, Aranha! Sobe, sobe, sobe! Nossa! Tá! Será que foi esse tubarão aqui que comeu o Steve? Eu tenho que fugir desse Megalodão! Ah, garoto! Eu quero comer outro Homem-Aranha! Eu tenho que fugir disso! Cadê meu barco? Cadê meu barco? Vou ter que voltar pro barco! Foi aqui, Homem-Aranha! Nossa, que borda! Que loucura, galera! Vocês estão vendo isso, né? Tem um Megalodão Homem-Aranha! Super incrível aqui atrás da gente! E muito assustador, pessoal! Mas eu tenho certeza que não foi esse Megalodão que comeu o Steve! Eu acho que foi um tubarão mesmo, sabe? Um tubarão-tigre! Agora nós temos que... Calma aí! Eu não tô conseguindo subir nesse lugar! Mas nós temos que procurar algum tubarão-tigre por aqui! Que tenha comido o Steve! Isso vai ser bem complicado de encontrar, já que, sei lá, o mar é gigante, né? Mas eu tenho certeza que eu, Homem-Aranha, vou conseguir! Caramba, tá! Agora eu só preciso ir para o lugar certo! Deixa eu ver... Tá, ali tava muita aglomeração! Talvez o tubarão-tigre, certo, esteja um pouco mais longe! Hum... Estranho que eu não consigo voltar ao meu barco! Parece que ele está quebrado agora! Ai! Cai na água! Beleza! Opa, tem um peixinho aqui! Peixinho! Será que... Será que... Nossa, galera, foi muito incrível nós termos encontrado o Megalodon Homem-Aranha! Merece muito o like de vocês e a inscrição! Uou! Ele voltou! Uou! Ha, ha, ha! Voltei, Homem-Aranha! Pelo amor de Deus, sai dessa água! A água é chata, Homem-Aranha! Não, não! Eu não vou sair dessa água, Megalodon! Eu tenho que procurar o meu amigo Steve! Olha quanto tubarão, filhos! Ataquem todos! Ha, ha, ha! Eu vou pro fundo, eu vou pro fundo, eu vou pro fundo! Talvez o Steve esteja na barriga do tubarão tigre aqui no fundo! Ai, caramba, que louco, que louco! Ha, ha! Homem-Aranha, você não vai entender que fui eu que engoliu ele! Ha, ha, ha! Não foi você que engoliu ele! Eu tenho certeza que não foi! Foi um tubarão tigre! Agora eu tenho que fugir de você, seu Megalodon Homem-Aranha! Você não acredita que eu sou um tubarão... Eu sou um tubarão tigre transformado em Megalodon Homem-Aranha, Homem-Aranha! Não é não, Homem-Aranha! Souzinho! Eu quero te comer também, hein! Ai, papito! Alguém me ajuda! Ai, que delícia! Vou usar mostarda dos mares! Eu preciso Mary Jane! Cadê você, Mary Jane? Alguém me ajuda! Ai, meu Deus, ruim! Ah, caguei, seu Homem-Aranha! Achei! Agora você vai se escurrando por um tubarão! Estou nas profundezas do oceano, seu tigre entro! Eu tenho mais de 7 metros! Tu vai ver o que é bom pra tosse? Eu vou procurar, Mary Jane e Steve! A gente vai se vingar de você no final dessa aventura de hoje, seu Megalodon! Quero só ver! Steve! Cadê você? Ah, agora você achou o Steve! E eu vou engolir você também! Não, não, não! Eu achei, galera! Você... Calma aí! Você não é... Você que engoliu o Steve! Oh, e meu irmão estava aqui enchendo seu saco! O Megalodon Homem-Aranha! Ah, o Megalodon Homem-Aranha é irmão do tubarão que comeu o Steve! Por isso que ele estava falando que foi ele que tinha comido! Nossa! Ele tem uma cauda muito assustadora! Ei, tubarão! Toma aqui! Volta aqui! Eu vou te pegar! Ah, nunca me pega! Eu sou o rei dos mares! Um voador holandês! Ah! Cospe o Steve! Cospe ele! Você vai ver! Eu vou cuspir... Eu vou cuspir dentes em você! Ai, que loucura! Tá, galera! Eu vou tentar sair da água pra ver se ele vai me seguindo! E quem sabe a gente não consegue matar ele! Porque, pra quem não sabe, tubarões vivem somente dentro d'água! Então, quando a gente tirar ele da água, ele vai com certeza ficar sem ar! E vai acabar prejudicado! Ah, ele está aqui atrás da gente! Volta aqui, seu Homem-Aranha! Vou te comer! Vou te comer! Vou te comer! Ai, que loucura! Esse tubarão-tigre é tão assustador! Escuta aqui! Vai, 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 vai! Escuta aqui! Volta aqui, garoto! Estou chegando! Estou chegando! Vem, tubarãozinho! Vem atrás da minha iranha! Vem, Delirio Sá! Ah, você foi pra terra! Isso é roubo! Vem pra terra, seu otário! Viu o que é bom pra tó, esse tubarão maldito? Tá gostando! Galera, o tubarão tentou sair da água! Olha o que aconteceu com ele, mano! Ele ficou zoadaço! Tá vendo, tubarãozinho? Que delícia! Toma! Aborda! Opa! Ele tá virando, galera! Ele tá virando! Ele tá se virando! Ele tá se arrumando na terra! Ferrou, ferrou, ferrou! Ele tá... Uau! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá se arrumando, galera! Ele tá se arrumando ali! Nossa! Tá enterrado aí, maluco! O tubarão tá se enterrando na terra! Que loucura! Ih, tubarãozinho! Tá bonitinho, hein, cara! Dei, tadinho, tomando um solzinho, né? Fazer uma parada aqui! Fazer uma parada aqui, ó! Fazer um aqui, eu vou pra tó! Vai ver que eu vou pra tó! Vai ver que eu vou pra tó! Ah, na terra eu ando diferente! Aqui, ó! Na terra anda diferente! Aê, que nojo! Na terra eu ando diferente, garoto! Ah, tu anda diferente na terra! Tu anda de cabeça pra baixo! Yes, baby! Yes! Porque eu tenho que... Volta, sai aqui, otário! Vilão! Tá bom, ô tubarão! É o seguinte! Você quer entrar numa... Embarcar numa jornada, numa aventura aqui na terra comigo? Hum! Embarcar eu adoro! Então, vambora! Entra aqui no meu caminhão do Free Fire! Vai ser bem legal quando você entrar, ô tubarão! Ih, não vou conseguir entrar não, hein! Tá bom! Então eu vou te atacar aqui em cima! Beleza, tubarãozão! Vambora! Ai, meu Deus do céu! Que gostoso andar num carro! Nunca tinha andado num carro, né, tubarão? Não, não, não! Cuidado aí! Eu vou cair, hein! Beleza! Fica tranquilo, cara! Olha só! Eu vou te levar pra conhecer a cidade! E em troca, você vai me devolver o meu amigo Steve, beleza? Tá, eu vou cagar ele! Não, não vai cagar! Ah, garoto! O que é isso? Você é muito pesado, tubarão! Esse caminhão do Free Fire é uma morte! Ah, meu Deus! Ai, eu vou capotar! Calma aí! Olha só! Primeira coisa que a gente vai fazer, ô tubarão! O que você quer fazer? Onde você quer ir? Quer ir no sapatinho? Isso! Eu quero... Você quer comer pessoas, ô tubarão? Isso! Eu quero comer pessoas! Onde você pode me levar? Você quer devorar garotas e garotos e velhos e idosos e novos? Isso! E principalmente animais também! Uau! Que loucura! Tudo bem, senhor tubarão! Eu acho que eu posso te levar pra um lugar muito legal! Galera! Olha só a trollagem que eu vou fazer com o Homem Tubarão, galera! Eu vou levar ele pra um lugar um tanto quanto sinistro! Vocês vão dar uma olhada agora, galera! Chega aqui, tubarão! Vou te levar pra um lugar que você vai adorar muito! Ai, cuidado! Calma, calma! Olha, pertenção, pertenção! Olha, tamo chegando, hein! Tamo chegando! Ah! Fogo! Ah! Socorro, 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 socorro! Ah! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Ai, minha bunda! Gostou, seu tubarão? Agora devolve o meu amigo, chefe! Devolve, devolve, devolve! Ai, não, não, não! Me leva pro sapatinho! Ai, droga! Vou ter que pegar outro veículo agora! Ai, esse Homem Tubarão é... Vai me deixar aqui! Não, fica calma aí, meu! É o Homem Tubarão! Vou te levar pro outro lugar! Calma aí! Ô, moça, 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 moça! Me empresta o carro, moça! Por favor! Alguém me empresta o carro! Socorro! Alguém me ajuda! Eu preciso de algum carro aqui nessa cidade! Ninguém quer querer não me emprestar o carro! Ai, capaz que a polícia vir atrás da gente só porque eu explodi o posto! Tá, vou pegar isso aqui rápido! E eu vou... Uau! O carro tava dirigindo sem ninguém! Galera! Eles viram isso! O carro tava sozinho! Mas beleza! Tá, Tubarão! Ai, tá queimando! Tá queimando! Tá queimando! Tá queimando! Tira logo! Vambora, Tubarão! A polícia tá vindo atrás da gente! Polícia? O que é isso? Calma, seu policial! Desculpa! Polícia! Ai, tiros! São tipo... Ai, socorro! Cuidado, Tubarão! São tipo uns guardas! Ainda bem que você tá... Ainda bem que você tá... Socorro! Tá me protegendo aí com a sua carcaça! Ai, loucura! Cuidado, cuidado! Ai! Tá doendo meu bumbum! Tá doendo meu bumbum! Calma, calma, seu Tubarão! Uou! Nossa, que aventura épica! Já sei! Eu vou tentar dar um salto aqui, ó! Ai, ai, não, 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 não! Não gosta de salto! Tubarão não gosta de salto! Ai, socorro! Ai, meu bumbum! Cuidado, seu Tubarão! Segura, peão! Ai, meu Deus! Pra onde iremos, garoto? Eu quero voltar pro mar! Eu quero voltar pro mar! Eu não vou te levar pro mar ainda, seu idiota! A nossa aventura deve ter no mínimo 20 minutos! Não! Uou! Uou! Ai, não! Uou! Ai, socorro! Não capota esse carro, garoto, porque vai ser ruim para a minha barriga! Tá, fica tranquilo! Eu bati no carro do Rocky da Patrona e Família! Everest, sai da frente! Vamos parar! Uou, cuidado! Olha pra frente, garoto! Uou! Ai, não! Eu falei pra ver o capotão! Uou! Socorro! Ai, você me quebrou tudo! Água, água! Nossa Senhora, eu vou te levar pra uma piscina, Tubarão! Uma piscina, isso que vai dar maravilhada! Água, 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 água! Não vai pular de novo, não! Não vai pular de novo, não! Uou! Tubarão voando! Cuidado, seu tubarão! Eu vou levar a gente... Já sei, já sei! Ali tem um lago, ali tem um lago! Eu vou levar ali no campo de governo zoológico! Uou! Ai, 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 ai! Vai, vai, vai! Ai, não! Vai bater, vai bater, vai bater! Vamos ali, eu vou te levar pra água pra você dar uma respirada, beleza? Beleza, você faz isso com toda visita! É porque eu nunca tive uma visita que era um tubarão, um tigre no meu carro, tá ligado? Ai, tá ligado! O que que é isso? O que que é isso? Tá ligado? Eu tô desligado! Ai, cuidado! Dá licença, tia! Ai, vai ser total! Chegamos, chegamos, chegamos! Ai, o que que é isso? É um zoológico, seu zoológico! O que? Vou te levar pra dentro d'água! Já falaram disso no mar, isso é um zoológico! Você vai me deixar preso aqui, né, garoto? Né! Eu vou te deixar preso aqui até você soltar o meu amigo! Não! Eu queria comer, gente! Vamos, tubarão! Eu queria morar! Gê, gê, gê! Gê, gê, gê! Galera, agora o tubarão tigre vai ficar aqui nesse lago até ele liberar o nosso amigo Steve! A gente tem que todo mundo deixar o like pra ele cuspir ou cagar o Steve, né? E aí, seu tubarão, gostou da nossa jornada? Ah, eu odiei, garoto! Você me prendeu aqui e eu não... Eu quero voltar pro mar! Eu quero voltar pro mar! Você não vai voltar enquanto não liberar o meu amigo Steve! Eu sou o Homem Aranha, eu tenho que salvar as pessoas e hoje a minha missão é salvar ele! Ah, mas o sabor dele é tão delicioso! Eu gostei daquele gosto de humano! Ah, mas agora você tem que liberar ele, né? Porque ele é o meu amigo e calma aí! Galera, tem uma tiazinha pulgadaça ali... Ai, ela ficou assustada! Ih, ela tá correndo na parede! Meu Deus, os NPCs e os PA são tanto quanto... Você tá me enchendo o saco! Eu vou invocar todos os poderes do mar! Não, 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 não! Calma, seu tubarão! Não invoque nada, por favor! Ah, tá! Na verdade eu não posso fazer isso! Por que não pode? Só o Megalodon Aranha pode? Porque eu já morri aqui no meio do mar e bugou todos os meus comandos! Ai, que loucura! Tá bom então, ô tubarão! É o seguinte, eu quero que você libere meu amigo Steve, porque eu e ele vamos atrás do seu irmão Megalodon Aranha e vamos acabar com a raça dele! Você gosta... Você gostaria que alguém acabasse com a raça dele porque ele é o rei do mar, né? E daí, alguém acabando com ele, você viraria o rei do oceano! Ah, nunca tinha pensado nisso, garoto! Eu adoraria... Eu adoraria... Eu adoraria ser o rei do mar! Então, você vai ter que prometer pra mim! Então, libera o meu amigo Steve, porque ele tem uma arma supersônica capaz de derrotar Megalodons! E daí, nós vamos atrás do seu irmão Megalodon Aranha e a gente vai acabar com a raça dele e você vai se tornar o rei do oceano! Yes! É claro que eu vou querer fazer isso! Eu vou dar um jeito de liberar o seu amigo Steve, só que não garanto que ele será inteiro novamente! Tudo bem! Vai, dá uma cagadinha aí! Ah! 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 Oi! Steve, você... Ai, ai, ai! Homem-Aranha, você me salvou! Ai, graças a Deus! O barão me engoliu, eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Não, 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 Steve! Mata não, Steve! Ai, não, não! Mas ele me matou! Eu prometi pra ele que a gente vai derrotar o irmão dele, o Megalodon Aranha, e daí depois a gente derrotar ele que é se tornar o rei do oceano, entendeu? E você vai ajudar eles? E vai ajudar esse otário desse Megalodon? Ah, é claro, garoto, que ele vai me ajudar! Ele prometeu, né, senhor Homem-Aranha? É, isso mesmo, senhor tubarão Eu prometi que iria ajudar Esse tubarão é até que gente boa, Steve Ele foi no carro comigo, a gente deu o fundo dos policiais E foi bem legal É gente boa, ele me engoliu, você é maluco? Mas agora você tá liberado, eu te salvei Ai, meu Deus, tá bom Vamos ajudar esse cara maluco aí Não gostei de nada da história, hein, ô minha aranha Eu vou dar um passeio Galera, muito legal Eu adorei essa aventura aqui no GTA V E aqui, o Steve também tem um canal no YouTube É You and Die Games, confere aí que o canal dele é ético Beleza? Ele faz de tipo o meu assim Muito na zoeira e tudo mais Então, vamos lá, Steve Vamos derrotar o Megalodon Aranha Ih-ha Ai, vamos, pi-ha Essa arma é a arma poderosíssima Que eu falei pro tubarão que você tem capaz de derrotar Megalodons Vambora, lindão Ih-ha É a vásia total Ih-ha Estamos chegando no fim Ai, cuidado, homem Ah, você vai te botar no carro Ah, você é um péssimo motorista Chegamos, chegamos Vamos lá, Steve Moça Levanta, moça Calma aí Eu não posso Eu tenho uma arma aqui que pode levantá-la Pronto Ué Pronto, homem-aranha Fala aí que legal Levantei, levantei ela Não Você destruiu o aranha móvel, criança dos infernos Ah, é claro Você me deixou mil anos lá naquele buraco daquele tubarão E eu odiei aquilo Você demorou demais, homem-aranha Desculpa, eu tava fazendo o que eu pude, né Ele era bem malvado e tudo mais Mas agora eu descobri que ele era legal Não Olha que minha arma faz Ainda bem que elas só tão dormindo É uma arma que bota as pessoas pra dormir Eu consigo levantar todas elas aqui, ó Ah Olha lá Eu odeio o tubarãozinho O tubarão gigante lá Eu não vou ver ele, não Uau Galera É o Megalodon Homem-aranha de verdade Igual apareceu no início do vídeo E agora tá na hora da gente finalmente Derrotar este Megalodon Vai, Steve Mete bala, Steve Ah, eu estou com medo Eu vou atirar nele, então Vai Uau Não tá dando nada Toma Vai, 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 vai Nossa, ele é muito poderoso Sai da frente aí, Malu Ele é muito poderoso, ó, minha aranha Sai da frente, Malu É bombas, bombas, bombas Joga a bomba nele, ó, minha aranha Vai lá, pega uma bazuca Pega a bazuca, pega a bazuca E tira a bazucaada nele Vou atirar, vou atirar Três, dois, um e Vai, bazuca da invisibilidade Toma Uau Conseguimos, Steve Conseguimos Ele foi derrubado Uau Nossa senhora Essa aventura foi uma das mais incríveis Engraçadas aqui do canal Greek Games Galera, eu espero que vocês tenham gostado Essa brincadeirinha que a gente fez aqui Essa zoeira Essa maluquice que a gente fez Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Valeu Tchau 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 Tchau